Cheio dos hambúrgueres! Vai atravessar tudo pra colar. Fala aí, argentino desgraçado! Fala aí! A bota tá muito foda daí! E aí, não é porquê o tipo não, sabe? Tá foda! Não! Tudo bom! Obrigado! Vocês têm outras bandas desenvolveram outros projetos durante esse tempo? É, na época que nós começamos, até por não ter assim uma... uma rotatividade grande de shows, né? O Farofa chegou a tocar em outras bandas. O Farofa tinha, na época, o Safari Hamburgers, né? Que foi uma banda que ele gravou a Ron Disco com eles. Antes do Garage existir, já era... Existiu também uma banda que ficou, assim, muito conhecida no hardcore brasileiro, que era o... O Psych Possessed, né? Que era do Fabrício. Chegou o Farofa, chegou a cantar também. É, outros projetos a gente não entende. Mas projetos paralelos mesmo, a gente não chegou a exercer, assim, não chegou a manter nada, assim, que fosse uma coisa muito... Porque o tempo que a gente tem já é complicado, porque a gente também não vive de música só. A gente tem trabalhos paralelos aí também, que acaba complicando a vida de semana. O Fernando estuda, faz faculdade, o Daniel se formou agora também. E tem trampo, casado, todo mundo, casado com o filho... Vai ficando difíceis os horários aí, né? Tacear. Tem até pra viajar, assim. Pra sair que nem essa semana aí, que a gente saiu na quarta, a gente já engoliu o dia de trabalho, ele também, quarta, quinta, filiada... Mas tudo vale a pena quando é o rock assim, essa energia que a gente sentiu hoje aqui no Rio de Janeiro. O mercado chega, é presente no show, né? Eles curtem, eles vão até o palco, cantam com a gente as músicas. Isso aí demonstra que todo esse tempo aí, o trabalho que a gente tem exercendo, que a gente vem fazendo, não tá sendo em vão, né? Uma coisa que, pra nós, é o máximo, é o mais significativo dentro do rock. Eu acho que é isso aí. Você tocar, ter um público que vá te ver, entendeu? Que goste do teu som, que te reconhece como músico, te respeita, e te faz, tá cada vez mais querendo tocar e evoluir, evoluir, sempre. Bacana. Bom, agenda, tem shows mais à frente? Tem, a gente faz amanhã em Niterói, lá no Convés e Araruama no sábado. A semana que vem, no sábado, a gente tá tocando em Osasco com uma banda do guitarista do Foo Fighters, chama Jackson United, que é uma banda do projeto que ele tem com os integrantes do Face To Face. É uma banda conhecida dentro do cenário aí, né? E pra frente a gente tem Piracicaba pra fazer, tem São Paulo, tem Monte Carmelo no Triângulo Mineiro. Tá? Tá uma porrada de show marcada já até o fim do ano, inclusive, né? Mas é que vai chegando um mês, 15 dias pra rolar o show é que o pessoal confirma mesmo, né? Padrão. ... Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí